Eu recebi uma carta, dentro dela eu encontrei Eu recebi uma carta, dentro dela eu encontrei O retrato da Rosinha, a mulher que eu mais amei O retrato da Rosinha, a mulher que eu mais amei Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração mulata, você me mata Dói, 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 coração mulata, você me mata Quem parte leva a saudade, quem fica a saudade tem Quem parte leva a saudade, quem fica a saudade tem Amanhã eu vou embora, eu quero ir buscar meu bem Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração mulata, você me mata Dói, 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 coração mulata, você me mata Pra não sentir mais saudade, pra não sentir mais paixão Pra não sentir mais saudade, pra não sentir mais paixão Hoje eu trago esta morena, dona do meu coração Hoje eu trago esta morena, dona do meu coração Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração no peito desta mulata Dói, 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 coração mulata, você me mata Dói, 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 coração mulata, você me mata Obrigado.